Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Durante a sessão da Câmara de Vereadores desta quarta-feira, 2 de maio, os vereadores da bancada do Partido Progressista proporam a inclusão da mateada em comemoração ao Dia do Motociclista no calendário de eventos do município. O evento, realizado anualmente, reúne integrantes de motoclubes e grupos de motociclistas de várias cidades e é organizado por grupos tapenses. Na justificativa do pedido, os vereadores afirmaram que a atividade gera recursos através do consumo no comércio local e fomenta o desenvolvimento do turismo. O projeto iria ser enviado à legislativa através do Executivo Municipal, mas devido à demora acabou levando a bancada progressista com apoio das outras bancadas a apresentarem um pedido de indicação ao projeto de lei. Legenda Adriana Zanotto